Eleva os olhos para os montes Quem me socorrerá? Daquele que fez o universo A salvação virá Eleva os olhos para os montes Quem me socorrerá? Daquele que fez o universo A salvação virá De Ti preciso, ó Deus És minha esperança Teu é o meu louvor Por isso espero em Ti Dá-me Tua vida Vem em meu favor Eleva os olhos Eleva os olhos para os montes Quem me socorrerá Daquele que fez o universo A salvação virá De Ti preciso, ó Deus Teu é o meu louvor Por isso espero em Ti Dá-me Tua vida Vem em meu favor Vem em meu favor Vem em meu favor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor